E aí 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 tem uns 5 ou 6 né? vamos ver se eu acho que a gente está filmando os bichinhos uns filhotão novos olha lá um olha lá um filhotão pelaram os cachos de coco olha lá fora que saiu para baixo é? tinha um bando né? sim vamos ver se eu pego de outro ângulo aqui para vocês verem olha lá olha lá olha lá olha lá tem pelo menos meia dúzia de bichos olha lá eles subindo se escondendo olha lá olha lá olha lá olha lá vamos ver vamos ver enquanto os gori largam os cachorros lá e dá uma esperada aqui tinha um bando de patinho olha lá olha lá mas tem mais esses aqui o campo gaúcho o campo gaúcho nós olha lá vai ir escutil Sim.